E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto Mais nessa quinta-feira, 1º de outubro, com 40 graus aqui em Americana e trazendo boas informações e notícias importantes para vocês que querem comprar o novo Tracker 2021 PCD. Primeiro, antes da gente começar a falar, como sempre, dos vídeos, vou dizer, se inscreve no canal, seja inscrito no canal, me ajuda a cada vez mais compartilhar essas boas novas do Mercado PCD. Deixa seu joinha, deixa seu curtir aqui no vídeo, se inscreve lá no meu Instagram, arroba Mundo Alto Oficial e também deixa uma mensagem lá no meu WhatsApp, se você for interessado sobre Mercado PCD, quer comprar carro PCD, sempre me mandem mensagens que aqui embaixo vai aparecer o meu número de WhatsApp. Na sexta-feira passada, eu anunciei que não pertenço mais a uma concessionária, a Automec, que eu trabalhava aqui na concessionária de Americana, eu sempre fui vendedor de veículos Chevrolet e desde então me desvinculei da concessionária e hoje eu sou vendedor PCD direto para as fábricas, direto para a fábrica da GM, eu vendo o seu carro, seja ele PCD, CNPJ, taxista, produtor rural, frotista, locadora, qualquer carro que você queira, uma negociação comigo, eu consigo fazer essa venda para você. Com várias vantagens, negociação especial, né? Brindes, ah Nelson, mas lá dá brinde, isso o filme, tudo isso daí que você encontra, numa concessionária se encontra com informações exclusivas aqui no canal Mundo Alto, através da minha venda, do meu atendimento, tá bom? E falando sobre Tracker, o que aconteceu? Eu anunciei na sexta-feira que eu vou começar a atender e começar também a ver documentação para Tracker PCD, porque se você for hoje na concessionária, qualquer pessoa que te atenda vai dizer assim que não, Nelson, Nelson, desculpa, se você for lá na concessionária, a pessoa fala, não, não existe esse carro para vender. Já tem relato de pessoas do meu canal falando que foi na concessionária, o vendedor filho, esquece esse carro, esse carro não volta mais, procura outra marca, vai para outro modelo. E, ao contrário deles, eu tenho algumas informações e acredito com muita, muita firmeza que esse carro volta, e volta em breve para a venda. Então, para você que está esperando para comprar esse carro PCD, é o momento de você comprar e eu sou a pessoa que pode vender para você se você for aqui do estado de São Paulo. Então, para todo mundo que ouviu essa mensagem, me mandou uma enxurrada de mensagens, tinha mais de 250 WhatsApps de pessoas interessadas, com dúvidas, querendo comprar esse carro. E o que aconteceu? Meu celular não aguentou, meu celular abriu as pernas aí, ele travou, e eu precisei reinstalar o WhatsApp. Porém, não tinha feito backup das mensagens, e as mensagens todas apagaram. Eu já estava atendendo algumas pessoas dessa fila, conforme foram mandando mensagem, fui atendendo o primeiro. Mas, para você que está assistindo esse vídeo, que me mandou uma mensagem, me manda de novo lá, o histórico de conversa, para a gente voltar a conversar. Porque eu não consegui atender muita gente. Dessas mais de 250 mensagens, eu atendi, sei lá, 60, 70 até então, né? Porque são casos, documentação, é muita coisa que se mexe, tá bom? Então, me manda de novo a mensagem. E para você que está assistindo esse vídeo, que está com sua isenção de IPI pronta, vai dar entrada no ICMS e quer comprar esse carro, quem tem mais informação no mercado, que é aquela pessoa que vai te atender com melhor qualidade, me manda uma mensagem, porque eu vou fazer o anexo 2 para você. Se você só tiver o IPI e não tiver ICMS, eu tiro o ICMS para você. A gente faz uma parceria bem interessante. E eu vou ter o prazer, o maior prazer do mundo, de quando abrir esses pedidos, só perguntar para você qual a cor que você quer, e vamos fazer o pedido desse carro, tá bom? Eu tenho muita convicção, muita convicção de que esse carro volta, volta em breve e volta numa quantidade bem pequenininha. Então, qual que é a vantagem para você que quer garantir esse carro? É você estar com a pessoa que está mais antenada no mercado hoje sobre essas informações. Então, meu celular está aqui embaixo, me manda uma mensagem de WhatsApp, se você for do estado de São Paulo. Se você não for do estado de São Paulo e quer comprar com isenção de IPI, também dá. Não dá para comprar com isenção de ICMS. E se você quer qualquer outro carro que tem isenção de IPI, por exemplo, Trailblazer, na Tracker Premier, também me manda, tá bom? LTZ 1.2 está suspensa à venda com a isenção de IPI, porque vai lançar agora a versão 1.0, tá bom? Gente, espero que vocês estejam muito bem. Um maravilhoso, um feliz mês de outubro para vocês. Hoje, dia 1º de outubro, falei tanto que até caiu o celular aqui, tanto que eu falei. Então, feliz mês de outubro, me despedindo de vocês aqui. Dia 1º de outubro, que esse mês seja um mês maravilhoso para vocês, que a gente consiga e que abra esses pedidos e a gente consiga inserir o pedido de todo mundo que estiver aqui trabalhando comigo, né? Me manda mensagem aí, você que está vendo essa mensagem. Não se esquece, sexta-feira tem live no canal. Às 8 horas da noite, para a gente falar, tirar todas as dúvidas, a gente consegue conversar através do chat ali. Você manda pergunta, eu respondo ao vivo a pergunta de vocês sobre essa possível volta desse carro, que é o Tracker PCD, tá bom? Não se esquece, mês de outubro é mesmo aniversário. Se quiser me dar presente, pode mandar. Grande abraço para vocês e tchau!